Boa tarde, pretinhos. Eu me chamo Jaqueline. Ja o quê? Jaqueline. Jaqueline. E a madrugada de dia dos namorados foi um tanto quanto peculiar. Eu sou casada e conheço meu marido há nove anos. Nós gostamos de escutar o pretinho juntos. Porém, acredito que a voz marcante de Alexandre Fetter tenha penetrado no meu subconsciente. Gostei do verbo, gostei do verbo. O que acabou ocasionando um sonho durante toda a noite de dia. Toda a noite. All night long. Tenho 26 anos, temos uma grande diferença de idade. Ela tá falando sobre a tua diferença pra ela. Mas aqui foi ela que escreveu. Temos uma grande diferença de idade, o que não nos impediu. Olha, Alexandre. Após o ato sexual, ela bota ele. Que sonho, hein? Que garotão aí. A noite toda, Alexandre. Não é necessidade de vocês darem um e-mail desse pra rodar aquela lenda. Fred Krueger, hein? Ataca no sonho, hein? Qual é o teu problema de eu ler o e-mail da ouvinte Jaqueline que sonhou contigo? Não tem nenhum problema porque não é responsabilidade minha. Mas então... Não fui eu quem sonhou com ela. Não. Foi ela que sonhou com ela. E a produção me encaminhou o e-mail. Eu tô aqui gentilmente. Até porque, né? Fim ao brabo o Fred Krueger, né? Que ataca no sonho. Fim ao brabo o Fred Krueger. Seguindo. Após o ato sexual, entre parênteses. Aí, Alexandre, é noite toda. Féter estava sentado. Féter bombou, hein? Mas que desapego. Vou preferir que não, tá, Porã? Vou preferir que não esteja envolvida nesse sonho. A gente já tava separada. A gente já tava separada. Já estávamos separada. Tudo bem. Estava enviando uma mensagem de áudio para alguém e eu parada, observando ele da cama e aquela voz sedutora. E aí, neném? Cidade. Nós estávamos apaixonados. Olha, Alexandre. Olha aí, hein? Baqueou meu brabo. Uma noite, uma noite de ato. Já acordou apaixonado, ouvindo as mensagens. Parabéns. Esse é o Alexandre. E aí, ela continua. Acordei rindo muito disso. Contei para o meu marido e nos divertimos falando sobre. Olha que marido legal, viu? Adoramos vocês. Um beijo enorme. A quinta série vive. Vive. Wellington, que é o marido. Wellington. Eu te amo, meu irmão. Wellington. É nóis, Wellington. Tamo junto. É, tamo muito junto. Valeu, Wellington. Tu e o Wellington tam muito junto. Muito bom. Wellington que vai precisar de tudo. Muito bom.